olha o tamanho dessa traíra a selfie do telefone que está com a película trincada olha só que traia saiu nessa pop aqui não sei nem que isca é essa essa é essa que eu comprei do meu amigo Percy também embaçada a foto por causa da câmera ali da selfie a câmera frontal olha pegou no canto ali ó no cantinho ali ó um abraço para a família do fish gados aí ó que coisa linda é essa saiu no conjuntinho aqui vou mostrar aqui saiu na na violent 17 libros aqui no conjunto para o city para os fish a levar vários molinete para os fish que coisa linda hein olha só esse tamanho de traíra caramba fazer a medição dela aqui ó tá uma fita métrica aqui ó na beiradinha ali olha só isso que coloração perfeito ó 43 centímetros de traíra fita métrica improvisada também é que ele costureira olha pegou nesse lago aqui ó na isca pop e e e e e e e